Gente, olha o que aconteceu nesse ponto de ônibus, olha o que esse cara fez, meu Olha aí, gente, o que essa câmera flagrou, o que vocês vão ver aí, é algo inaceitável, gente Sinceramente, eu achei isso um cúmulo, né Eu acho que, felizmente, né, a cada vez aí, a cada dia que passa, nós estamos ficando pior Estamos nos deparando em situações bem piores na vida, né, com as pessoas O amor, ele tem se esfriado bastante com o próximo Como vocês estão vendo, eles estão em um ponto de ônibus, é um pouco tarde, tá E pelo que eu fiquei sabendo, eles estavam esperando o último ônibus, né, que passava Então, eu acredito que isso aí deveria ser no começo da madrugada Essa mulher, ela começa a passar mal, né, ela começa a passar mal, começa a se sentir mal Né, ela não tá se sentindo bem E o cara tá ali, ele tá olhando, tá vendo a situação, né E a princípio, você até pensa, até acha que ele vai ajudar essa mulher Né, porque ele oferece ajuda quando vê que ela fica bem pior Então, até então, né, digamos assim Tá tudo tranquilo, né Tá tudo tranquilo, a mulher não tá se sentindo bem, o homem vai ajudar Né, só que o que ele vai fazer, gente É o que eu tô falando pra vocês aqui Sinceramente Eu peço que compartilhem esse vídeo aí, porque Esse vídeo tem que alcançar mais pessoas E tem que expor esse cara assim, tá O que acontece, ó, ela tá se sentindo mal Ele vai e oferece ajuda Ele oferece ajuda pra ela Né, segura ela pra ela não cair Né, e até então, gente, isso seria um ato de humanidade Só que seria um ato de humanidade se ele tivesse com boas intenções através disso, né Olha aí, ele ajuda ela a sentar Tá É, tem até um cachorrinho que fica por perto ali, rodeando Olha lá, ele vê se ela tá bem Né, se ela não tá com febre Né, aparentemente era Essas tentativas dele E aí, ele demonstra uma preocupação Tipo Nossa, não tem ninguém por aqui pra ajudar Né, um carro, alguma coisa E ela, ela ia cair Ele segura ela Né, até que ela desmaia Ele coloca ela deitada ali Aí ele olha pra um lado, olha pro outro, gente E começa a mexer na bolsa da mulher Mexe na bolsa da mulher, tá Pega ali Os pertences ali De mais valores da mulher Que é dinheiro Celular E olha o que ele faz Deixa a mulher ali E aí E aí E aí